Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Paranadrone. Começamos o vídeo de hoje mostrando o Hospital Erasto Gettner e o Erastinho. Porém, o vídeo é sobre o Campus 3 da UFPR aqui no bairro Jardim das Américas e Jardim Botânico em Curitiba. O Campus 3 da UFPR é formado pelo Centro Politécnico, Sede Botânico e Escola Técnica. Vamos começar o vídeo pelo Centro Politécnico. O Centro Politécnico é uma das principais instalações da Universidade Federal dentro da cidade. Abriga o setor de Ciências Exatas, de Tecnologia, de Ciências da Terra e de Ciências Biológicas, além do Restaurante Universitário, do Centro de Educação Física e Desporto, da Prefeitura da Cidade Universitária e do Almoxerifado Central. O Politécnico fica na Avenida Coronel Francisco Heráclito dos Santos 210, no bairro Jardim das Américas. A história do Centro Politécnico remete a um dos mais tradicionais cursos da Universidade Federal. Os estudos de Engenharia na Universidade se iniciaram ainda no primeiro ano da instituição. Em 1913, dos 97 matriculados, 32 eram para o curso de Engenharia. Ao longo do tempo, o constante aumento pela área fez com que fosse necessária uma estrutura que abrigasse de forma condizente os estudantes. A saída veio com a inauguração do Centro Politécnico, que com um terreno de 500 mil metros quadrados, doado pela Prefeitura Municipal de Curitiba, passou a ser sede das engenharias a partir de 1961. Vale lembrar que o terreno já era consignado desde a época do Plano Ágax, em 1950, com a denominação de Cidade Universitária, sentido bairro. A Escola Técnica abriga cursos de nível médio. Graduação em Tecnologias e algumas especializações. Fica na rua Doutor Alcides Vieira Arco Verde, em 1555, no Jardim das Américas. Essas informações foram obtidas no site Curitiba Space. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Fica na rua Doutor Alcides Agora vamos para a sede do Jardim Botânico, que fica do outro lado da linha verde. A sede do Jardim Botânico é uma boa parte denominada pelo setor de Ciências Sociais Aplicadas, com os cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Economia e Gestão da Informação. Vários cursos de pós-graduação e especialização são realizados no local, que vão de Gestão da Informação Digital à Administração Esportiva. Recentemente, um novo restaurante universitário foi aberto no local. Alguns cursos de saúde foram deslocados para o campus do Botânico. Acesse o nosso site www.MAX.com.br Acesse o nosso site www.MAX.com.br E aí, gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e indique lugares que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de dar um like se gostou, siga nosso canal em nossas redes sociais. Lembrando que a Paranadrone também presta serviço de imagens aéreas. Se precisar de um orçamento ou tenha interesse em nos patrocinar para ver sua marca em nossas redes sociais, entre em contato conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho